Seja bem-vindo a Unibisotec, unindo você ao conhecimento. Eu sou Cristiano Rodrigues e estarei com você durante toda esta série. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um projeto um pouco mais avançado já, tá? A gente vai sair do 2D, vai começar a fazer projetos com montagem, levando para o caminho dos projetos 3D, tá legal? Mas você que é novo aí, que está começando agora, não se assuste porque a aula é bem simples ainda, tá bom? Para a gente já ir se habituando com uma aba aqui do Corel, que é muito útil para projetos de corte e gravação, vamos abrir aqui no menu Janela, em Janelas de Encaixe, Gerenciador de Objetos. Aqui nós podemos trabalhar com camadas, tá? Então, a camada 1, vamos renomear ela, dando dois cliques lentos, para corte. E vamos criar uma nova camada, como gravação, tá? A gente tem a camada de corte e a camada de gravação. Então, vamos selecionar a camada de corte, então, para a gente trabalhar. E vamos começar o nosso projeto. Outra coisa que é bom a gente pegar o hábito, é sempre colocar a área de trabalho do tamanho da área de trabalho da máquina, tá? Isso é muito importante. Ou no tamanho da área de trabalho da máquina, ou no tamanho do retalho de material que você vai utilizar, tá bom? A proposta que eu tenho hoje é fazer um totem de Feliz 2021, tá? Então, vamos lá. Vamos começar desenhando um círculo aqui, utilizando o Ctrl para que ele fique bem redondinho. Aqui tá bom. Vamos lá. 15 por 15, tá? Agora, vamos pegar a ferramenta retângulo e desenhar um retângulo aqui na parte de cima. Aumenta um pouquinho assim. Ótimo. Ó, eu vou pegar aqui pelo centro e vou alinhar com o quadrante aqui, tá vendo? Agora, vamos pegar a ferramenta forma e arredondar os cantos. Beleza. Acho que eu posso diminuir um pouquinho assim, segurando o Shift. Ótimo. Vamos selecionar os dois objetos e vamos soldar. Ó, já começou a criar uma forma, tá vendo? Vamos pegar agora a ferramenta círculo, segurando o Ctrl. Vamos desenhar uma bolinha aqui na parte de cima. Segura o Shift para descer retinho, ó. Beleza. Tem uma forma de duplicar o objeto. A gente clica, arrasta. Eu segurei o Shift para ela diminuir por igual, tá? E agora, sem soltar, eu vou clicar com o botão direito do mouse também. Agora eu posso soltar que ela vai duplicar o objeto do tamanho que eu estou visualizando. Mais um pouquinho, pronto. Eu vou pegar só o círculo de fora e o objeto maior e vou soldar. Agora eu vou pegar o círculo de fora e vou combinar. Muito bem. Eu tenho o enfeite do meu totem pronto. Vou clicar nele. Vou clicar mais uma vez para aparecer as setas de rotação e vou girar. Ótimo. Esse é o efeito que eu quero para o meu totem. Agora eu vou criar a base do totem, tá? Então, para essa bolinha que nós criamos, vou fazer primeiramente o pé dela, tá? Vou centralizar nela. E agora eu vou diminuir um pouquinho, duplicar, tá? E vou inverter para baixo, ó. Essa peça aqui, ela tem que ter altura de acordo com o material que nós vamos trabalhar. Então, eu vou colocar aqui 2 milímetros, porque eu vou fazer esse totem de acrílico espelhado com 2 milímetros, tá? Então, vamos deixar com 2 milímetros. Vamos encostar ele aqui na base que a gente estava criando, tá? Vamos dar um CTRL-C, CTRL-V. Vamos soldar com a base, certo? E agora vamos soldar na bola. Por último, vamos criar mais um quadrado, um pouco mais estreito do que a bola, tá vendo? Vamos selecionar a... Aqui a parte de dentro também. Vamos apertar a letra C e a letra E, para centralizar. Agora, com a ferramenta forma, vamos arredondar os campos. Beleza. Vamos selecionar os dois objetos e vamos combinar. Agora nós podemos tirar ele de cima. Bom, nós temos o encaixe aqui, para que essa peça não passe direto na hora de montar. E nós temos o local onde vai ser encaixado aqui perfeitamente, tá? Então, o nosso corte está pronto. Agora vamos fazer a parte de gravação, tá? Vamos lá. Vamos digitar aqui. F. Beleza. 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 Aí vai do estilo que você quer criar, tá? Olha só, fiz mais ou menos assim para decorar aqui o meu tópico, centralizar um pouco melhor, beleza. Bom, agora vou colocar um texto aqui também, só vou usar uma fonte mais encoletada um pouco, tamanho 11 mesmo, tá ótimo. Vou usar uma ferramenta aqui também, ajustar texto ao caminho. Tá vendo essa bolinha vermelha aqui, serve para que eu ajuste depois de fixado aqui no caminho. Vai me dar quantos milímetros está afastado da linha de base, tá vendo? Beleza, ficou perfeito. Agora eu vou dar um Ctrl Q para separar o texto do caminho, porque se eu for mover o texto, o corte vai junto, tá vendo? Então vamos separar aqui dando um Ctrl Q. Beleza, olha só, agora o texto ele está separado do caminho. Então aí, minha arte está pronta, tá? Vamos só finalizar essa arte agora com as técnicas de arte finalista, tá bom? Vamos criar uma linha, como a gente aprendeu no vídeo anterior. Vamos selecionar o corte, usar o T e o L para alinhar aqui no topo esquerdo. Essa linha pode ser até menor, não tem problema, tá? Agora eu vou selecionar toda a gravação, incluindo a linha de referência, tá? Vamos dar um Ctrl G para agrupar. Beleza. Essa peça aqui eu posso girar ela para dar mais aproveitamento também no material. Vou alinhar ela usando a tecla B para alinhar por baixo e vou aproximar o máximo que eu puder. Tenho sempre que deixar um espaço entre os dois cortes, porque senão a rebarba ou a fumaça desse corte aqui desse lado pode contaminar o outro lado, tá? Beleza. Aí está pronto o nosso trabalho. Agora aqui na parte das camadas, deixa só, eu tenho aqui a gravação e eu tenho aqui o corte. Deixa eu agrupar o corte também. Então eu tenho o grupo de corte e o grupo de gravação. Vou pegar o grupo de gravação e vou arrastar aqui para a camada gravação. Agora eu posso visualizar só a gravação e visualizar só o corte. Dessa forma eu seleciono só o que eu quero. E aí, posso fazer o corte e a gravação em camadas, tá bom? Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Espero ter somado alguma coisa na experiência de vocês aí, que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Forte abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.